Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das cura do funk, neguinho Diretamente aqui da capital das folhas Ela se envolve e quer sentar pra MC Selva de pedra, então só cabelo que voa Querendo ou não, ela sabe quem faz ruir Deixa no sigilo que essa porra nelas pega Fica por aqui, o que acontece por aqui No porta-mela da áudio G vem trazendo adega Quem já sofreu hoje só vai se divertir Acelera a pista, ignora esse radar Que ela é extrovertida e tá com pressa de viver Um comboio, um fretão, um contêiner particular Só modelo da edição, o prime lá do privê Gira em SP, sei que as turistas vêm babando Elas querem viver surfando a onda dos malados Chama, ela vem, ainda chama mais três Que é terra da garoa e nós é temporada de grava Gira em SP, sei que as turistas vêm babando Elas querem viver surfando a onda de malados E se chama, ela vem, ainda chama mais três Que é terra da garoa e nós é tempura de trampa Gira em SP com os maroqueiros de conceito No alto-falante trilha sonora do gueto Capital das notas, nossa voz impera mesmo Não pode subir pra mente, não vai chapa de momento Avançado, moleque inteligente Que jogou na pista, ordem, olha até se rede Mas em sua nave, deses comédia, não entende Pra chegar aqui os melhores e foi persistente O ar encostou de novecentos e onze O Caio Passos me falou que elas vem de longe Só pra sentar pro bonde, só pra sentar pro bonde E ela nunca esquece quando ela senta pro bonde Onde é foca da boate, ela tá aqui Tá jogando com o DJ, bandido e MC Ela vai pelo faro, gosta do cheiro do DJ Joga pro Caio Passos que hoje ele tá chefe Gira em SP, sei que as turistas vêm babando Elas querem viver surfando a onda de malados E se chama, ela vem, ainda chama mais três Que é terra da garoa e nós é tempura de trampa Gira em SP, sei que as turistas vêm babando Elas querem viver surfando a onda de malados E se chama, ela vem, ainda chama mais três Que é terra da garoa e nós é tempura de trampa Tão é o passo do beat Tô daqui é SP, sei que as turistas vêm babando Elas querem ficar em casa do Brasil Descrito nas mãos